Um dia inteiro dedicado a você conhecer de perto essa maravilha automobilística, o Citroën Aircross, bem aqui na Avenida Deusdete Salgado, na Saint-Germain Citroën. Vamos ver o que aconteceu por aqui? O Aircross Day é essa super oportunidade de você conhecer esse lançamento da Citroën, que é o Aircross moderno, versátil, ele traz 5 ou 7 lugares. Tem um motor turbo de 130 cavalos, é o mais moderno e ainda conta com um porta-mar de 493 litros. Novo C3 Aircross, o cliente vai encontrar espaço e versatilidade como ele nunca viu. Inclusive, ele é o SUV mais barato do Brasil. Eu vou dar taxa zero em 24 vezes, as três primeiras revisões grátis e não para por aí. Quero convidar todo mundo para vir aqui na nossa Citroën, Saint-Germain, aqui na Deusdete Salgado, para vir conhecer o novo C3 Aircross e se apaixonar para o SUV mais espaçoso do Brasil. Quer saber mais sobre todos os lançamentos Citroën? É só seguir a Saint-Germain aqui no Instagram. Tchauzine!